Música Ao fazer o ponto de situação da cidade da praia depois da passagem da depressão tropical, o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros considerou que o cenário ainda é de alguma preocupação, tendo em conta os pontos críticos que, segundo disse, necessitam de uma intervenção urgente. Música fala na necessidade urgente de desassorir alguns canais de drenagem de água que fica parcialmente obstruída. E com a mobilização dos meios públicos e privados, garante que vão dar início aos trabalhos para a remoção dos destroços e lixo acumulado, sobretudo nos bairros considerados prioritários. Entretanto, conforme este responsável, na capital há muitas construções que não respeitam a natureza que é complexa. É claro que as construções nas leitos, nas ribeiras e nas costas, de certa forma, que até respeita a natureza. Não teve ali uma demonstração daquilo que pode vencer nos próximos tempos. Não se tem um período de três anos de seca, mas não sendo um processo de mudança e com alterações climáticas, significa que fenómenos de desnatureza ali torna cada vez mais frequente e mais severo. Então seria importante e pessoas começam a pensar naqueles questões ali. De frisar que dentre vários danos, como quedas de árvores e de pontes, há ainda registrar muitas habitações em risco e que foram invadidas pelas enxuradas. No bairro de Castelão, um dos moradores conta que teve de perfurar a parede da sua casa para a água poder sair. Um outro morador disse que além das cheias invadirem a sua baraca, que levaram também alguns dos seus animais. Tinha uns gadinhos aqui, eles ficam até o uniforme, então eu sei. Eles bairam aqui, acho que 10 patos que não morrem. Saindo da parte norte e mais a sul da cidade, registramos também ruas alagadas e com registro ainda de várias localidades que ficaram sem energia devido a avarias na rede elétrica. Mas a situação foi resolvida pela empresa responsável. Conforme podem ver, não foi somente as zonas periféricas da cidade que foram afetadas. Aqui na subida de Achada de Santo António, este muro de proteção não aguentou as fortes chuvas que caíram na madrugada de sábado, provocando vários estragos por toda a cidade da praia. Tchau. 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 Tchau.